Olá, trailerando! Olá, traileranda! Estamos no escuro para mostrar a vocês as nossas traquinagens com tecido blackout. Vem com a gente! Antes de começar o vídeo, Diana, temos que tirar os nossos uniformes novos. Mostra para o pessoal o que a gente fez. Camiseta... Essa é de quem? Da Helena? Essa é da Helena. Da Helena. Aí a minha. A minha é de inverno. Mostra, mostra o detalhe da camiseta, mulher. Ai, que bonitinha! Que chique, o último. Botãozinho aqui e tal. É, agora vamos ver como está. E essa? Essa aqui é minha, que é uma camiseta de proteção solar, porque toda a minha brancura aqui precisa... Ah, e você está usando muito, né? De proteção, é. Estou usando uma baby look? Que eu estou usando agora também. Foi feita... Amassou. Foi feita agora também. Foi feita hoje. E essa é a minha velha antiga. Vocês estão cansados de ver. É. A gente faz as camisetas nós mesmos. Tela de silk. E aí tem a tinta, eu rompo. E a gente puxa. Mas vamos ao que interessa, Diana. O assunto de hoje é o blackout. Blackout. A gente quando vai para lugar que o sol nasce cedo e no verão, a gente acorda às cinco da manhã, né? Porque o trailer, ele não veda legal a luz, né? E só na porta que ele tem o blackout preto. E nos outros ele é beijinho, então ele não veda legal. A luz entra a toda lá e a gente acorda cedo. Então nós resolvemos colocar um blackout para a gente poder dormir um pouquinho mais. Tecido blackout. Então a primeira coisa foi a escolha do tecido, né? Mostra aí para nós o tecido. O tecido. Esse daqui. Que é um blackout. Comprado em loja de cortina mesmo. Eles vendem por metro, tá? Tem várias cores, tá? A gente escolheu a preta porque a preta é a que estava vedando mais a luz. Ó. Está vendo que encontra a luz? Veda. Pega o celular, Diana. Faz o teste que você fez na loja lá. Então lá na loja eu peguei, liguei a lanterna do celular e a gente fez o teste assim. Como ele tem várias cores, tem branco, cinza, creme, a cor que você quiser. Eu peguei o preto porque ele é o que mais veda. Mas se você fizer a questão de... Afasta um pouco a luz da lanterna. Se você fizer a questão de combinar com a decoração, existe bege, existe cinza. Dá pra fazer bem combinandinho. Aí nós escolhemos o preto porque ele é o que mais veda a luz. Bom, aí o outro passo foi o seguinte, né? Como é que a gente vai fixar, né, Diana? Isso. Aí nós tivemos uma brilhante ideia, genial ideia. Falei, vamos colocar imã. Como é que chama aquele imã? É imã de neodímio. Neodímio. Que é baratinho, ele é super forte. E aí a ideia é a seguinte, é colocar ele, costurar, né, no tecido. Isso, costurar aqui dentro do tecido e fazer ele, fixar ele nos parafusos que seguram o batente da janela. É, o frame que chama. Que frame. Aí a primeira ideia era colocar uma latinha, fixar com alguma coisa, depois nós vimos que tem parafuso. E aí a gente teve a ideia de colocar os imãs e fixar direto nos parafusos do frame da janela. E aí, boa, não é isso? Isso. E aí, o que aconteceu? Deu certo? Não, obviamente que não. Por que que não deu certo? Porque os imãs eram muito pequenininhos. Talvez um imã um pouco maior tivesse resolvido o problema. Mas aí nós mudamos totalmente a ideia. O projeto. Mudamos o projeto. Isso. E resolvemos que podia ser muito mais simples. Aí nós optamos por? Por? Por velcro. Vou mostrar aqui. O velcro, esse tipo de velcro é um velcro alto colante. Você compra por metro, pela internet. E aqui tem, você tira, tem a película, tem uma cola super forte. Então a gente deixou uma parte lá no trailer, né? Grudada em cima, nós vamos mostrar. E a outra no tecido. Na cortina. O que requer zero acabamento, zero costura. Então foi muito mais fácil do que fazer o projeto imã. Ou seja, a gente simplesmente, não deu nem acabamento no tecido, né? Recortamos, queimamos, tem um outro segredinho. Você queima pra não desfiar. Pega lá, vamos mostrar como é que é. Então, ó. Quando você recorta, ele fica... Com esses fiapos aqui. E eles acabam saindo, né? Vão saindo mais e mais e mais. É claro, aí você recorta os fiapinhos, deixa ele bem certinho, recortadinho, né? Com o mínimo do mínimo. E aí... Depois... A gente pega o isqueiro e... Com o cuidado... Como é o material sintético... Faz assim, ó. E ele fica... Acabou, ele não vai mais soltar o fiapo, entendeu? Ele meio que já fica com o próprio acabamento. Ó, e ele não solta mais, tá? Isso dá pra fazer em nylon, dá pra fazer uma série de tecidos sintéticos, né? Inclusive, camiseta vagabunda, que a gente gosta muito, né? Aquelas de corrida, quando começa a soltar, dá pra fazer esse acabamentinho. Ou seja, como não vai ficar exposto, porque tira e põe na hora de dormir, e ele fica atrás da... Da persianinha, né? Da persianinha. Então, dá pra fazer esse tipo de acabamento simples e rápido. Se quiser dar um capricho, você ainda pode passar uma máquina de costura, né? No... Na beiradinha do velcro. A gente teve esse capricho, Diana? Não, 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 não. 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 Agora a dica que não quer calar. O velcro, ele tem uma parte áspera e uma parte mais lisa. É, ele é conhecido como macho e fêmea, né? A parte mais áspera é o macho, não sei porquê, porque a gente também é delicado. E a parte mais lisa é a fêmea. Mostra o macho aí, só pra gente dar uma... E aquela parte mais dura. Isso. Qual é a dica? A dica é deixar essa parte mais áspera presa lá no trailer, porque ele fica escondidinho, ninguém vê. E na cortina, deixar essa parte macia, porque você vai dobrar, vai guardar, e senão ela fica pegando nas coisas. Então, se você deixar a parte lisa... Ela é mais maleável, ela dobra mais fácil, né? Do que a outra. É, a outra é mais dura e acaba pegando e enroscando nas coisas, né? Então, a dica é deixar essa parte macia na cortina e a parte mais áspera presa no trailer. Vamos ver como é que ficou lá? Vamos ver. Então, ela fica assim, ó, atrás da persiana, né? Então, como ela é fininha, ela não atrapalha o fechamento da persiana, tá? Sobe ela aí. Vou mostrar, ó. Ó, e ela já solta quando a gente libera aqui. E aqui ela tá presa com o velcro. Vou mostrar aqui embaixo. Ah, o importante é nunca puxar o velcro pra baixo, que aí você vai arrancar tudo. É sempre puxar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele tá... Nem dá pra ver. Ele tá bem no cantinho superior. Apaga essa luz aí, gente. Aqui, ó. Entre o fim da janela e a fixação do... A janela tem esse frame aqui e ele, lá em cima, ele tem um pedacinho desse papel de parede que é coberto por esse acabamento aqui. Então, ele tá exatamente, vamos supor, se tivesse ponta cabeça, ela tá aqui, assim. Deu dadinho aqui. E aí, pra colocar... Então, aí aqui, na ponta da cortina, ele tá com aquela parte mais macia. Então, você pode dobrar que não vai acontecer nada. E aí, a gente só vai pro trás, fixa ali, fixa uma ponta e vai vendo, vai fixando. Rapidinho, tá colocado aqui. Olha lá. E pronto. É só abaixar aqui. Acabou. Vamos fechar aqui. Apaga a luz aí pra gente. Pera aí, deixa eu fechar a porta aqui. Pra vocês verem. Agora o que era só agora? Meio dia. Meio dia. Solzão torrando lá fora. Aí. Tá? Eu tenho, ó, a gente tem uma luz aqui, que aqui a gente vai colocar ainda um EVA, alguma coisa. Tá? É a única luz que tá entrando aqui. Mas, ó. Tá no quarto, tá escuridão total. Você só vê ali, você só vê aqui por conta dessa luz que tá entrando aqui, que eu mostrei. Olha lá no quarto. Olha lá o quê, né? Não dá pra olhar nada. Tá? Então temos uma aqui, nessa janela. E outra aqui, nessa janela. E uma na cozinha aqui. E a hora que você apaga a luz, já era. Escurinho para dormir, para nanar. Só aqui que entra aquela luzinha. Ó, não tem luz, não tem foco aí. E aqui também tem na cozinha a mesma coisa. Sobe lá a persimilha. Olha lá. Tá? Ou seja, 100% escuro. Ó. E ela é macia, né? Não atrapalha em nada. Quanto custou esse... Esse tecido, ele custa 60 reais um metro. Mas um metro, ele tem 1,40 de largura, né? Não, 2,40. 2,40? Então, com 1 metro, eu consegui fazer todas as cortinas aqui. Ainda sobrou um pouquinho. Ainda sobrou um pouquinho. Então, ele tem 1,40. Chama infestado, né? Para quem não entende de costura. A gente já teve uma confecção, né, Diana? É. Conta para eles. Então, a gente fazia sacos de dormir. Material de esporte e aventura, né? Para... Bocinha de mountain bike e tal. É, para o pessoal. E... Então, esse tipo de tecido é chamar infestado. É o tecido que ele tem o dobro, a largura, geralmente, em dobro, né? No caso, é 2,40. É mais do que o dobro, né? Uhum. E aí, você comprou 1 metro, ele vem 1 metro para o 2,40 e dá e sobra. Então, fica a dica aí. Se você tem e quer fazer, é isso aí. Não precisa nem saber costurar. É só cortar, colar o negócio e está pronto. É, se não quiser ir para a loja de cortina e tal, na internet você compra tudo. No Mercado Livre tem. A gente comprou o Velcro também, no Mercado Livre. E... Vou deixar o preço aí, o valor. Também não é caro. Só não compramos o tecido porque a gente queria ver, né? É, a gente queria ter a certeza, porque, né? O tecido, você nunca sabe se é aquele, exatamente a qualidade que você vai, né? Querer. Então, a gente preferiu ir até uma loja, pegar na mão, olhar e escolher. Mas dá para comprar pela internet também. Então, se vocês gostaram da nossa sugestão... Deixe seu like. Isso, inscreva-se no canal. Deixa o comentário, se tiver alguma dúvida sobre a execução, alguma coisa que a gente possa ajudar, né? Isso. Compartilha com seus amigos. A gente tem o arroba trailerando no Instagram. Não tem o trailerando por aí, é só arroba trailerando. Se quiser, segue a gente para ter notícias mais atualizadas. E a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. 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 Tchau.